Ah, que saudade louca, que tá me machucando Ah, que paixão danada, aquela malvada, nem imagino o que estou passando Ah, que saudade louca, que tá me consumindo Ah, que paixão doida, e aquela bandida, nem imagino o que estou sentindo Depois que ela foi embora, estou numa fossa que não tem jeito Saudade mora no peito, e ninguém pode me consolar Paixão me partiu, meio batendo, veio que nem chicote A vida deu um pilote, depois caiu de pernas pro ar Eu entro no carro e pego o estradão, acelero o fundo Meu coração pra dor na saudade não me alcançar Mas a saudade enfim não é boba não, já pegou carona com a solidão Quando lá eu chego ela já está Ah, que saudade louca, que tá me machucando Ah, que paixão danada, aquela malvada, nem imagino o que estou passando Ah, que saudade louca, que tá me consumindo Ah, que paixão doida, e aquela bandida, nem imagino o que estou sentindo Ah, que saudade louca, que tá me machucando Ah, que paixão danada, e aquela malvada, nem imagino o que estou passando Ah, que saudade louca, que tá me consumindo Ah, que paixão doida, e aquela bandida, nem imagino o que estou sentindo Ah, que saudade louca, que tá me consumindo Ah, que saudade louca, que tá me consumindo Ah, que saudade louca, que tá me consumindo